TV Superativa, a sua melhor companhia. A partir de agora você confere o terceiro encontro de caos antigos aqui de Santa Cruz das Palmeiras. Expositores de toda a região trouxeram suas raridades e histórias para contar. Vem comigo e curta se você também tem um pouquinho de ferrugem nas veias. E um dos carros que está chamando a atenção neste encontro de caos antigos é este fusquinho aqui todo modificado. E o dono dele, o apelido já não nega, Turbinado, tudo bem? Tudo jóia. E onde é que é esse fusca aí? Esse é 1962. Ele não é original. Quantos anos o senhor demorou para modificar ele? Foi dois anos e meio. O senhor tem uma base de quanto que foi gasto para deixar ele desse jeito? Eu acho que é 56 mil. Eu pago 300 mil nele. O senhor venderia? Eu não vendo, sabe por quê? Eu tenho um neto de nove anos. Aí eu peguei e dei para ele. Entendeu? Já foi presente. Já é dele. Nem meu não é mais. É dele. Parabéns. Você está chamando a atenção realmente. O menininho já está até lá, não saiu de lá até agora. Parabéns, viu? Obrigado. O dia meu pai chegou em casa nos idos e 63. E na porta do Rio de Janeiro, agora chegou a nossa vez. Eu vou ser o maior. O Benzinha chamou. Só uma curiosidade. Se vocês encontrarem pelas estradas algum carro que possui essa placa preta aqui, significa que eles possuem mais de 80% de sua originalidade. e alguns até têm documentos de fábrica. Mas eles são caixão. Meu pai gostou do lugar. Ele se chama busca. Médico também tem um pouco de ferrugem nas veias aí? Com certeza. Eu gosto bastante de carro antigo, por isso que nós estamos aqui prestigiando o evento. E está muito legal. Uma raridade aí que te chamou mais atenção? Eu gosto muito, particularmente, do Opala, né? Eu tenho alguns aqui maravilhosos. Mas o que mais me chamou atenção até agora foi esse Corvette americano aqui. Muito bonito. Tem alguma explicação a essa paixão toda que as pessoas têm por carro antigo? Ah, eu acho que é mais o brasileiro, né? Que ele é apaixonado por carro e cresce dentro do carro. Fala, os meninos, né? Com carrinhos aí já começa a coleção desde pequenininho, né? É, verdade, é verdade. Desde pequeno. E agora aqui do meu lado estou com o Marcos, que também é lá de Olambra e também promove esse evento. Já disseram que aqui é um dos melhores da região. Além de organizar, você também tem a sua raridade aqui. Você acabou de ganhar um prêmio também com o seu Opala. Fala um pouquinho dele. Sim, eu tenho dois Opalas. Esse aqui é o 72, que é o primeiro cupê que saiu da linha Chevrolet. Os primeiros que saíram de 69 até 71 eram quatro portas. E quando lançaram o cupê, que é o sem coluna, duas portas, foi esse o primeiro modelo que foi lançado. A gente percebe que o pessoal tem assim, quando, né, paixão pelo Fusca, é pelo Opala. O que tem de diferente dos outros? É, na verdade, são carros raros, que hoje existem poucos colecionadores, né? E é o prazer de ter um carro antigo, né? Aí, Marco, parabéns, então, pela sua máquina aí, tá? E que continue cada vez mais também o seu evento aí, avançando cada vez mais, trazendo mais pessoas pra lá, pra prestigiar também, tá? Com certeza, obrigado. Tudo isso aconteceu há mais de 40 anos, que vieram os nifros de cangue, e mudaram os nossos planos. Nesse ano, ó, vai acabar com a gente, paixão do bó. Vai acabar com a gente, paixão do bó. Vai acabar com a gente, paixão do bó. Tem sim, ele tem uma história muito emocionante. Quando eu comecei com esse Fusca, ele era inteiro beige. Aí eu fui no encontro de carro antigo, logo quando eu vinha voltando, ele deu um probleminha no motor, encostei ele, e fui até procurar ajuda. Enquanto eu tava voltando, o cara, tipo, conseguiu fazer ele funcionar, andou 500 metros com ele, o cara pegou e pôs fogo no banco dele e foi embora. Logo quando eu cheguei, já não tinha o que fazer. Perdi o carro inteiro. Cheguei em casa, já triste, com ele em cima do guincho. Falei pra minha mãe, a mãe roubaram meu carro e apanharam fogo. Ela falou assim, ah, filho, fica tranquilo, Deus te ajuda, você consegue comprar outro. Por maldade ele colocou fogo? Por maldade, acho que na cabeça dele ele falou, nem pra mim, nem pra ele. Pôs fogo no carro e foi embora. Aí com a ajuda de amigos, consegui montar ele de novo. É o seu primeiro carro? Não, não, é o segundo, só que tipo, de passeio, assim, só de luxo, assim, pra poder andar, é. Paixão por Fusca, como explicar essa paixão? Ah, vem de berço, né? O primeiro carro de pai e mãe foi um Fusca. Aí vai, vô, vó, teve Fusca, sempre andei de Fusca, então... E ao meu lado, um dos organizadores deste grande evento, que já tá na terceira edição, né, Sidney? Que bom que deu certo, né? Graças a Deus, é o terceiro encontro com sucesso, graças a Deus, estamos muito contentes com a realização dele. Quantos expositores deste ano aqui? Aproximadamente 200 carros já estão aqui dentro do evento. Sidney, fala pra gente, dá muito trabalho pra organizar um evento grande como esse? Ah, sem dúvida dá trabalho. A gente tá desde fevereiro, né, começamos, iniciamos as organizações em fevereiro, dá muito trabalho. Tem que ter o apoio da prefeitura, dos patrocinadores, da nossa equipe de organizadores. Muita reunião, muito bate-papo até chegar aqui no evento. Mas a gente faz com prazer, eu acho que não é trabalho, e sim é um prazer. É mais gostoso, né? Sem dúvida nenhuma, muito bom. Qual que é o critério pra poder participar? Ele tem um carro antigo, a norma seria um carro com 30 ou mais idade. Mas também tem a família Opala, que tem mais novo, mas pode entrar, né? O critério é esse, é ter o carro antigo, gostar e vir. Dar uma colaboraçãozinha na entrada, que é dois quilos de alimento, será revertido pra uma entidade da cidade. É mais ou menos por aí. O carro tem que estar conservado? Sim, em perfeitas condições, né? Porque senão o carro tem que estar impecável. Fala pra gente, qual que é a emoção aí de conservar um carro, de ter um carro? Você que tem vários carros antigos, qual que é a emoção? Ah, é gratificante. A gente que gosta, nós que gostamos dos carros, é muito interessante, gostoso você andar, a pessoa parar você, perguntar o ano do carro, né? É muito gostoso. Confessa pra gente aí, é melhor ter um carro do ano ou ter um carro desse antigo? Sem dúvida nenhuma, é ter um carro antigo. Muito melhor, muito melhor ter um carro antigo. Carro novo, qualquer concessionária vende. O antigo não, você tem que conquistar ele. O antigo chama mais atenção, né? Com certeza, com certeza, é. Cidney, parabéns mais uma vez por esse evento, tá? Muito obrigado, eu queria agradecer vocês pela oportunidade e também agradecer os nossos patrocinadores, que sem a ajuda deles não seria possível realizar. Agradecer também a Prefeitura Municipal, o nosso Secretário da Cultura, o Adriano, que sem a ajuda deles a gente não consegue fazer nada. Muito obrigado. 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 Obrigado.